Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Hoje converso com Raquel Ribeiro dos Santos, programadora de projetos participativos da Cultura Geste, a quem eu começo por dar as boas tardes e agradecer muito de estares aqui presente nesta conversa. Olá. Obrigada a nós. Olá, Pedro. Ora, essa é um gosto de falar contigo. Então, começando pelo que vamos falar de um projeto em específico, neste caso, que é o projeto Je Sonore, que vai estar na Cultura Geste muito em breve. E começava por te perguntar o que é que te levou, o que é que te inspirou para trazer este projeto para a Cultura Geste. Bom, para ser totalmente franca, e para lá da grande qualidade que o projeto tem, eu devo dizer que este projeto começou de uma forma inesperada, que foi através de um convite do Instituto Franco-Português, Instituto Francês em Portugal, para acompanhar um festival em Sanazer sobre programação de projetos participativos na área da música, para todas as idades. Envolvia projetos para a infância, mas também projetos para adultos. E ali estava, ali no meio de uma programação complexa, os jogos sonores em modo de estreia. E isto foi há praticamente dois anos atrás. De facto, mesmo na fase de estreia, era evidente que o projeto tinha uma configuração muito interessante do ponto de vista da relação com o espectador. E, portanto, foi sim uma espécie de amor à primeira vista e uma perceção de que ele se adaptava muito bem aos nossos palcos e àquilo que queremos que seja uma programação de projetos participativos. Pelo que eu li sobre o projeto, penso que explora a musicalidade de objetos do dia-a-dia, não é? E traz uma nova forma de jogar com o som, imagino eu, percebo eu. Como é que achas que essa abordagem transforma a maneira como o público olha para a música? O professor... Duas perguntas, duas perguntas. Então, de facto, sim, o projeto explora a musicalidade de alguns objetos do dia-a-dia, desde acrílico, plexiglass, folhas de papel e outros instrumentos um bocadinho mais sofisticados. Mas ele parte de um amor em comum que todos estes músicos, compositores têm aos jogos de tabuleiros e aos videojogos. E, portanto, a partir da dinâmica sociabilizante que os jogos propõem, não é? Todos nós já jogámos jogos de tabuleiro e sabemos o que é que acontece na suspensão da realidade que ali se estabelece. Eles, a partir dessa ideia de matemática por trás dos jogos e de cruzamento de possibilidades através do som, propõem-nos então estes jogos sonores que são desempenhados em palco ou em campo, porque na verdade estamos num pavilhão gimnão desportivo a fazer este exercício. Esses jogos desempenhados pelos participantes são também, de alguma forma, incorporados nos bastidores ou na bancada, porque é aí que vamos estar a assistir aos jogos. Há ali um contágio, tanto na parte dos jogadores como na parte de quem assiste. Há uma espécie de entusiasmo coletivo sobre o que está a acontecer em relação às equipas. São jogos colaborativos, mas também jogos competitivos e, portanto, estou a acelerar para uma pergunta. Avança, 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 já lá vamos, já lá vamos. E, portanto, transforma um bocadinho a forma como tu vês esses objetos, mas, acima de tudo, transforma muito a forma como nós vamos estar ali em coletivo. Isso sem dúvida. Eu estava, Maria, porque falaste em colaboração e é, de facto, uma palavra que eu ia referir a seguir. Essa, colaboração e interação, pergunto-me se são palavras-chave nesta performance, nesta performance, sim. Sim, é uma performance, ainda que colaborativa ou interativa. São palavras fundamentais, Pedro. Interação, colaboração, cocriação, para muitos dos projetos de participação nas artes. Aqui, nestes jogos sonoros, tens para lá de toda essa interação que se estabelece entre os participantes e as pessoas na bancada. Estabelece-se também no próprio enunciado artístico. Os jogos que vão ser jogados são de três tipologias. Competitivos. Portanto, tens as equipas, um frente a frente e as pessoas na bancada a fazerem treinadores de bancada. colaborativos, e então tens o coletivo dos 16, 18 participantes num jogo colaborativo, sem ser muito estegadora de experiência. Por exemplo, a solução do labirinto é um exemplo que pode ser colaborativo. Juntos temos que encontrar o caminho de A para B de uma forma que o coletivo consiga resolver, e é um exemplo de um jogo colaborativo, não há solução se não jogarmos juntos, e depois um misto, do qual eu não vou falar, para guardar assim algum segredo. Muito bem. Ocorre-me perguntar qual é que é o papel do risco neste tipo de trabalho? Isto porque há um elemento de improvisação e de incerteza, não é? No decorrer do próprio jogo, imagina. Sim, inclusivamente, como todos os jogos bem elaborados, não é? No jogo de tabuleiro, quem joga muito sabe bem. Não só há um nível de risco, como há um lugar onde pode não haver solução. Ele é estudado para, matematicamente, ter inúmeras possibilidades. Ele, que são seis jogos, contudo, há efetivamente o risco da equipa, sobretudo nos jogos colaborativos, não conseguir resolver o enigma que se coloca. Então, os participantes estão preparados, prepararam-se no fim de semana anterior, e durante esta semana estão também com alguns ensaios no fundo do jogo, das regras dos diferentes jogos que lhes são propostas, mas o elemento de risco é não conseguirem resolver o enigma na forma como ele foi configurado no dia em que ele é apresentado. Porque esta partitura, como qualquer jogo de tabuleiro, tem as regras bem estabelecidas, mas um jogo é um jogo no dia em que ele é lançado no tabuleiro. Então, quase que não sabes o que é que vai sair nos dados, é um bocadinho o que acontece aqui nestes jogos sonores. da experiência que eu vi, desculpa, da experiência que eu vi em França, acontece muito os espectadores começarem a dar dicas de solução aos participantes que estão no tabuleiro, no ginásio. Então, se calhar também pode acontecer isto neste fim de semana. Vamos ver. Ora, tu falaste das regras e a minha pergunta, realmente, a próxima seria perguntar até onde é que vão as regras. Isto na perspectiva de manter, ao mesmo tempo, uma estrutura que seja, ao mesmo tempo, livre, mas organizada. Não sei se percebes o estudo. Percebo perfeitamente. Onde é que as regras integram a quem é? Sim, sim, sim. Então, as regras são tal e qual como num jogo de... Como num jogo. Num jogo interativo ou num jogo de tabuleiro. Tu sabes exatamente mudar os dados. Sabes posicionar os peões. E essas são aquelas regras base, aquelas que proponhem o protocolo que se vai estabelecer no tabuleiro. A partir dessas regras, as probabilidades de articulação entre os dados e os peões são inúmeras. E aqui acontece exatamente o mesmo. Então, a forma como tu rodas os dados, que nos jogos sonoros não são rodar os dados, é tocar o instrumento que te toca. E pode ser um papel. Ou pode ser uma radiografia. Ou pode ser uma pequena flauta. A forma como tu vais tocar o teu instrumento vai interagir com os restantes colegas de equipa e então estabelecer-se essa linearidade com mais ou menos eficiência. Então, eu estou aqui a fugir por um lado das palavras, para não estragar esta experiência incrível que é ver o jogo ser jogado, mas ao mesmo tempo ele é tal e qual como um jogo de tabuleiro. Há regras muito específicas que são partilhadas com o público para que todos saibamos o que é que está a ser colocado em jogo, mas ao mesmo tempo está a ser resolvido em direto. Então, temos também ali uma componente de corpo real em cena, que é perceber como é que aquele conjunto de pessoas vai conseguir resolver o enigma a partir do que está a ser colocado em cena naquele momento. Naquele momento, exatamente. São ocasiões únicas, imagino. Únicas, sim, sim, sim. Sim. Neste tipo de experiência participativa, como é os jogos sonoros, o que se faz é tão importante como o que não se faz? Sem dúvida. Sem dúvida. O que é muito curioso nas propostas artísticas de participação é que eles são uma metanarrativa da nossa vida em democracia. O que se diz e o que se cala, o que se faz e o que se deixa fazer são iguais atos políticos. Aqui não são atos políticos, o que se defende não é uma arena política, é uma arena estética, mas é exatamente a mesma coisa. Aquilo que cada um dos participantes, ou do público que assiste nas suas bancadas, faz ou não faz, vai interferir na partitura que ali está em jogo. Concordo absolutamente com o que dizes. Muito bem. E tu acreditas, imagino que sim, mas o jogo seja uma tática importante para promover a participação e a criatividade. Sim, sim, sim. Por que convencer os jogos? Sim, os jogos e este protocolo, estas regras, aquilo que nós combinamos, que durante aquele tempo está em vigor apenas nos jogos, e se calhar vamos encontrar muitas outras situações, apenas nos jogos, os jogos são um lugar onde tu concordas que morrer é ok, o meu personagem vai morrer e é ok, estou claramente a ver o fim da minha equipa e é ok. E é também um momento e um lugar onde tu não estás tão preocupado em saber o rendimento do teu colega, ou o sucesso de vida do teu colega, mas sim em perceber o que é que ele está a fazer naquele momento em relação às regras que todos temos. Há uma espécie de horizontalidade, mas também de imponência nestas regras, e os projetos artísticos participativos conseguem dribular isso muito bem, incorporam regras da sociedade transformadas, adulteradas, utópicas, para ensaiar outra possibilidade de estarmos juntos. E sem dúvida que a partir daí nós conseguimos pensar outras possibilidades de continuarmos juntos numa era em que a democracia parece estar a precisar de um empurrão. E portanto há aqui uma suspensão da realidade que querendo nos permite, por um lado, uma experiência que é muito lúdica, neste exemplo específico é de facto muito lúdica e até bastante apta para todas as idades, mas simultaneamente, se quisermos acompanhar aqui uma camada complexa mas muito real, ela também é uma proposta de como é que conseguimos conviver. E penso que isso é uma das possibilidades fundamentais da arte nos dias de hoje. Isto encaixa perfeitamente na próxima questão, parece que combinámos. Quero tentar saber, da sua parte, que tipo de impacto esperas que esta performance tenha em quem assiste no público? Bom, não posso esperar muito, não é? Que ele me traz a sua narrativa. Posso dizer o que é que eu gostava que estes projetos de participação consigam, de alguma forma, fazer no público. Eles, todas as propostas artísticas o fazem, mas os projetos de participação e que componhem esta componente participativa trazem de alguma forma mais exacerbada. Que é isto que vinhamos a dizer. Eles são capazes de suspender a realidade temporariamente, como todos os objetos artísticos no geral, mas aqui de ensaiar uma partitura social. Uma partitura que propõe regras de sociabilização que ainda não estão, nunca estarão, ou que um dia poderão vir a estar, em vigor. Então, em última instância, o que eu gostava é que as pessoas sentissem que esta proposta nos permite ensaiar outras possibilidades de estarem com os outros e de ler a criação artística como esse lugar. Um lugar que nos devolve uma certa essência de estarmos juntos e que coloca a arena estética como uma possibilidade dessa reorganização. É complexo, bem sei, mas no fundo que as pessoas se sintam inspiradas para estar com outras pessoas de uma forma além do que o capitalismo, o consumismo e algumas áreas partidárias nos tenham vindo a propor. É uma narrativa do encontro. Temos essa oportunidade para o fazer neste fim de semana na Cultura Geste. Eu conversei com Raquel Ribeiro de Santos, programadora de projetos participativos na Cultura Geste, a quem agradeço muito. Foi um gosto de conversar contigo, Raquel. Obrigada a nós, Pedro, em nome da Cultura Geste. Até breve. Até breve. Olá, eu sou o Pedro Mendes, diretor-geral e criativo do Coffee Paste. Sabias que podes apoiar o nosso trabalho e ainda ganhar benefícios exclusivos? No Patreon temos três modalidades de apoio e cada uma delas vem com recompensas especiais. Podes contribuir com perguntas para as nossas entrevistas, receber uma newsletter exclusiva e até garantir descontos nas nossas formações. O teu apoio é essencial para continuarmos a criar conteúdo de qualidade e a fortalecer esta comunidade. Podes saber mais em patreon.com.coffeepaste. Junte-te a nós e faz parte desta aventura. Junte-te a nós e faz parte desta aventura.